Emergência 90 está de volta, agora sim nós vamos para dentro do quartel da Rota acompanhar uma solenidade de valorização do profissional. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Buscando a valorização do profissional, as equipes de Rota, sempre que assumem o serviço, procuram motivar seus profissionais. Nessa manhã, o sargento Cabral recebeu a láurea de terceiro grau das mãos do tenente Verardino, comandante da equipe. É um dos itens aí de motivação, quando o policial, principalmente de Rota, busca. E refere-se ao reconhecimento. Outro item é o diploma de policial do mês. Salvador foi escolhido como policial do mês do Batalhão Tobias de Aguiar, pelos bons serviços prestados, pelas ocorrências nas quais ele se envolveu no mês de março. Então, em nome do pelotão e do comandante do batalhão, eu entrego a você esse prêmio. Obrigado. Parabéns. Emocionado, o sargento Salvador agradece a todos da equipe. Eu agradeço, a gente sabe que a gente não trabalha sozinho. A equipe sempre contribui muito. O Giuseppe está comigo há um tempinho e já a gente vem sempre buscando melhorar e ensinar um pouquinho para quem está chegando. Então, eu agradeço ao pelotão. Obrigado. De forma. Foch. Roda. Essa matéria foi reprisada a pedidos dos nossos telespectadores, que enviaram mensagens para o emergencia190.sp.gov.br. Você também, se tiver vontade de rever alguma matéria aqui, gostou, por gentileza, envie o seu e-mail, ok? Bom, elas já são bem velhinhas e até hoje são utilizadas não só para o transporte, mas também para o lazer. E o que muita gente não sabe é que elas também são utilizadas no policiamento. Confira. Criado no século XIX, um veículo de duas rodas, que é movido pelo esforço físico do próprio usuário. Hoje, com mais de um bilhão de unidades em todo o mundo, a bicicleta é utilizada para a prática de lazer, esporte, transporte particular e para um trabalho especial, a segurança pública. Em 1898, a bicicleta chega ao Brasil vinda da Europa. A partir desta data, com sucessivas modificações técnicas e um processo de aperfeiçoamento para a prática de lazer. Hoje, o parque público é a melhor opção para passear e manter a forma, pois o local oferece bicicletário e uma extensa ciclovia. O aumento do preço dos combustíveis, as alterações climáticas, o caos nas cidades causada pelo excesso de carros, a obesidade e as doenças derivadas do sedentarismo, são algumas das questões que levam à necessidade inadiável de algumas pessoas utilizar a bicicleta como meio de transporte. Capitão Júlio Verde, quais os benefícios que traz a bicicleta como um veículo de transporte? Nós podemos dizer que existem benefícios para o trânsito, que é a diminuição dos veículos automotores na via pública, diminuindo, obviamente, os congestionamentos e também a emissão de gases poluentes. E o benefício para a pessoa que se utiliza desse meio de transporte, que é o benefício pela saúde. Saúde, muito importante. Você pedala todo dia. Pela qualidade de vida. Primeiramente, só será possível utilizar a bicicleta como meio de transporte em distâncias em que o ciclista tenha total segurança, já que nas grandes cidades, como é a nossa capital, nem sempre ele tem ciclovias que o coloquem em uma condição segura para essa atividade. Então é importante que ele primeiro observe se ele tem condições de segurança para transitar na via pública. A malha cicloviária de São Paulo é composta de várias soluções para a circulação da bicicleta. Nós temos hoje em São Paulo cerca de 97 quilômetros de ciclovias especificamente. Temos 3,3 quilômetros de ciclofaixas permanentes que estão fixas, sinalizadas na via. 58 quilômetros de ciclorotas que são apenas vias mais locais de velocidade mais baixa com sinalização que existe bicicleta ali, mas nenhuma separação de tráfego. E temos também 120 quilômetros de ciclofaixas operacionais de lazer que funcionam aos domingos das 7 às 16 horas. A gente continua com o encontro que ocorreu durante a Feira Internacional de Segurança no Expo Center Norte. Desta vez, o entrevistado foi o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares. Você confere agora o que ele disse sobre as manifestações que vêm ocorrendo em todo o país. Bom, primeiro dizer que as polícias militares demonstraram o quanto elas são importantes para a manutenção da democracia durante as manifestações que ocorreram em junho e julho do ano passado. Foi a presença da polícia militar de forma ostensiva, garantindo a participação daqueles que foram às ruas de forma pacífica e, infelizmente, tendo que reprimir alguns vândalos que, se utilizando da manifestação, atacaram prédios públicos e também privados, causando prejuízos incomensuráveis a diversas pessoas que dependiam daquele tipo de atividade para poder sobreviver. E, por esta questão, hoje vem à tona essa questão da desmilitarização e o que a gente percebe é que, até o momento, de toda a história das polícias militares do Brasil, por nenhum momento as polícias militares receberam todo o investimento que era necessário para que nós pudéssemos prestar a proteção devida à sociedade brasileira. Então, como que vem agora algumas pessoas, de forma filosófica, sem o conhecimento da atividade de segurança pública, querer apontar esta ou aquela solução para a segurança pública do Brasil? Hoje, as polícias militares, mais do que uma mudança de modelo, elas precisam de investimento, precisam de uma série de outras questões no âmbito interno dela, principalmente de autonomia financeira e administrativa, para que o seu comandante-geral possa prever e prover as ações que têm que ser feitas pela polícia militar sem depender de nenhum outro tipo de autoridade. Porque, no final, quem é cobrado é o comandante-geral da polícia militar e toda a instituição que ele representa. Então, apontar este ou aquele modelo hoje a ser seguido pelas polícias do Brasil, de uma forma geral, é nós evitarmos a discussão. Por que não foi feito aquilo que a Carta Magna reza e preza para que as instituições ali elencadas no artigo 144 pudessem desempenhar, em sua total plenitude, as ações que estão ali contidas na lei maior da sociedade brasileira. Então, nós da polícia militar, nós que compusemos aqui, compomos o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais, nós sabemos que muitas discussões que são feitas dentro do Congresso Nacional, elas não alcançam a sociedade brasileira. O nosso cidadão, ele quer ver polícia quando ele mais precisa. E quando ele mais precisa, a única polícia que o socorre de forma imediata é a polícia militar. É isso aí, você esteve, você acompanhou, ouviu as palavras do Coronel Davi, comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e também nosso presidente do Conselho Nacional das Polícias Militares. É isso aí, você acompanha agora o deslocamento de uma equipe de rota para combater o crime em São Vicente. Confira. Bom dia e bom serviço à senhora equipe Rei de Rota. Informando, Comando Uno, Rota Matutina, que é a PQRV, a QTI, da área do 39 em São Vicente. PQRV, comandante, a seleção é bom dia, contra a bola, negócio faz por lá. Bom, então hoje estamos descendo no sentido Abaixada Santista, mais precisamente no município de São Vicente, onde vai ser desencadeada a operação de patrulhamento tático de rota. As viaturas de rota, elas operam da seguinte maneira, ou em apoio às equipes de área, numa ocorrência de gravidade, em que tenha perigo de vida, ou de patrimônio, ou na iminência, desses bens, da ameaça a esses bens, ou no patrulhamento propriamente dito. Que os policiais são treinados para constatarem mudanças de atitude dos indivíduos ao verem a aproximação da viatura e realizarem a abordagem. E na rota, a gente tem uma peculiaridade com relação ao rádio, que obrigatoriamente a gente tem que ficar escutando duas frequências ao mesmo tempo. Então, por exemplo, lá em São Vicente, a gente vai ficar copiando a frequência do 39I e, ao mesmo tempo, copiando a frequência da rota. Se, porventura, alguma viatura de rota se comunicar na frequência própria da rota, a gente vai ter como comunicar aqui e também ficar monitorando aí as ocorrências das solicitações de apoio das viaturas de ar. Sempre que a viatura ou o copom irradia uma ocorrência de veículo pronto de roubo ou furto, a gente tem esse formulário próprio, que auxilia os policiais da equipe no patrulhamento, na visualização de algum veículo suspeito. O policial já vai ali na hora, bate o olho nessa prancheta que foi formatada de um jeito que facilita a visualização a Delta e a Delta 6858 positiva, que é veículo de roubo, que norteia o nosso patrulhamento. Estamos chegando ao município de São Vicente, eu vou liberar o comboio. O simples fato de a gente desligar os sinais luminosos das viaturas, eu já mando uma mensagem para as demais equipes do pilotão. O comboio está liberado e, a partir de agora, patrulhamento livre, cada equipe com seu destino aqui no município de São Vicente. E agora você vai conhecer um pouco mais sobre o policiamento com bicicletas. O capitão Júliver traz informações para tirar dúvidas muito comuns. Por exemplo, você pode utilizar a calçada no deslocamento com sua bicicleta? Confira. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece alguns requisitos para a condução da bicicleta. Entre eles, a maneira como ela deve ser conduzida nas vias urbanas, por exemplo. É previsto que ela seja conduzida sempre no mesmo sentido do fluxo, do lado direito da via, junto ao bordo da pista de enrolamento, exceto se houver ciclovia ou ciclofaixa aí destinada. A calçada não é permitida. Em razão do tipo de público ou terreno, a Polícia Militar desenvolveu um processo de policiamento ostensivo que emprega a bicicleta como veículo de trabalho, a fim de aumentar a cobertura territorial e mobilidade do policiamento ostensivo a pé, empregado em lugares cujo terreno os permitam. Quanto aos assaltos, se você vê uma pessoa com atitude suspeita perto do sinal fechado, estando de carro, em meio ao congestionamento, não há muito o que fazer. Na bicicleta, há uma visão maior do que está em volta, o que permite fugir ao ver alguém com atitude suspeita, evitando um confronto. E, na pior das hipóteses, deixe que ele leve sua bicicleta, que costuma ser mais barato do que o seguro de um carro. Mas, diante deste fato, existe um questionamento a ser feito. A bike é um vínculo de lazer ou de transporte? A bicicleta, hoje, tem um papel muito importante na cidade de São Paulo. O Código de Trânsito não faz essa distinção de lazer ou de transporte, o Código de Trânsito apenas coloca a bicicleta como um veículo de passageiro. O motorista dos veículos motorizados tem que ter consciência de que o ciclista, assim como o pedestre, é um usuário do sistema viário. E que o Código de Trânsito estabelece regras também para o motorista de como compartilhar o tráfego com o ciclista. Então, é muito importante que o motorista sinalize todas as suas manobras e que mantenha a distância segura lateral com relação ao ciclista de um metro e meio, que é o que define o Código de Trânsito. E, evidentemente, respeitar o ciclista como uma pessoa que tem o mesmo direito que ele de estar usando o sistema viário. Mas a resolução do Conta número 46 obriga que a bicicleta tenha espelho retrovisor do lado esquerdo, campainha e sinalização noturna com dispositivos refletivos. Na frente, na cor branca ou amarela, na traseira, na cor vermelha, e nas laterais e nos pedais em qualquer cor. É isso aí. A gente continua acompanhando o trabalho da rota em São Vicente, do litoral paulista. Confira. 10 horas e 50 minutos. 50, dispõe no copão. 50 minutos. Comando, força, faça, eu quero abrir o copão. Comando 2, eu quero abrir o copão. Comando, copiado o TTC, volta com o comando, justamente com o propão, principalmente na área de trânsito do batalhão. Copiado, TKS, copão. Uma boa tarde, um bom dia, um bom serviço, com os amigos da roça. Bom, agora a gente está se dirigindo a um conhecido ponto de tráfego aqui na região de São Vicente, onde em serviços anteriores a equipe deparou com o indivíduo em fuga nesse local. Eles fugiram pelos fundos da favela, não sei se deu para perceber. Os cachorros latindo assustados no fundo, isso daí demonstra a fuga desesperada dos indivíduos. Bastante vestígio aqui, o material que eles usam para embalar as drogas. E aí, o que é isso aqui? E aí, o que é isso aqui? Esses negócios de baralho, o que significa? Eu fiz porque eu achei mal, o que significa para vocês? No outro braço, e no outro braço, e nas pernas, mostra aí de um em uma. O que é? Um duende ou o que é mais aquilo lá? Um duende, um saco de dinheiro, um guerreiro e um samurai. Você caiu com quantas peças? Uma pedra de tráfego, só 44 anos. Uma pedra de tráfego, se assinou um tráfego, ele foi liberado, ele foi liberado, ele vai lá, com boa sorte. Põe o monolupo. Você é nascido aonde? Açaré, Ceará. Como? Açaré, Ceará. Açaré? Ceará. Prazer do Nato. Você tem quantos anos? No Jardim de Janeiro. De? De 78. Alô, vai lá, está liberado. Fui. Pai. Você fica com a minha criança, irmão, não, a boca, tá? Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu falei que eu tô com a tela com o dobro não. O que é? Tu vão. Você vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Acabou de ser irradiado então, uma solicitação de apoio por parte de uma viatura diária, a abordagem é um veículo formado por três ingredientes, estamos a dois quilômetros do locão, vamos tentar chegar para apoiar na abordagem. Desce todo mundo do carro com a mão para cima, mão na cabeça para trás do carro, os dois, para trás do carro, para trás do carro, o motorista. Bom, toda abordagem pela lei, pelo Código de Processo Penal, ela tem que ser originada a partir de uma fundada suspeita por parte dos policiais. Fundada suspeita é ainda um critério muito subjetivo que depende do treinamento e da experiência de poluição militar. Para a gente aqui, o que chamou a atenção da equipe, primeiro foi um indivíduo dentro de um carro com uma roupa de moto, que é como geralmente os indivíduos costumam fazer o roubo ao veículo, e também a mudança de comportamento dos dois indivíduos ocupantes do veículo ao avistarem a viatura. Então foi radiada uma ocorrência pelo PUC, de abrigação de indivíduos em ativo suspeita. Está parado em frente à residência já há certo tempo, e os curadores ligaram para o 190 solicitando a intervenção de um aviador. Estamos a dois quilômetros do local, vamos tentar chegar para realizar a abordagem. Uma volta de 2012, a moto abordou 109 mil pessoas, Dentre essas, 1.196 pessoas foram presas, 2.30 pessoas procuradas e recaudadas, 219 manardas apreendidas e retiradas das ruas, 4.300 quilos de drogas apreendidas. Equivale dizer que praticamente um terço da população do município de São Vicente foi abordado durante o ano de 2012 pela conta. E 330 porturados, praticamente 1 porturado por dia foi recaudado, praticamente também uma arma por dia retirada das ruas. E a grande maioria das ocorrências de rota, elas começam com uma simples abordagem de indivíduo que mudou o comportamento ao avistar a aproximação da viatura. Por exemplo, o indivíduo de uma chave de um veículo no bolso, chegou-se até um veículo roubado, posteriormente até um desmanche. O indivíduo com uma porção de droga no bolso, chega-se até o ponto de venda de drogas, e a partir daí chega-se até o depósito de armazenagem, armazenamento de grande quantidade de drogas. O indivíduo de um veículo no bolso, chega-se até o tempo de venda. Música Olha, esse trabalho de abordagens realizado pela Polícia Militar, ele é muito significativo. Através de uma simples abordagem, a Polícia Militar recupera, todos os anos, milhares de armas, dezenas de toneladas de drogas, além de recapturar indivíduos procurados pela Justiça e muito mais. Você vai conhecer agora o projeto Arca de Noé, olha só que legal, hein? Confira. Aqui no bairro de Maia, a gente está desenvolvendo o programa de conhecimento comunitário. Então, a nossa base aqui é a Blanche, um território de 4 quilômetros quadrados, onde a característica do pessoal aqui é o pessoal de vulnerabilidade, eles são pessoas carentes, o bairro é carente, a situação criminal aqui é alta e com esse trabalho que estamos desenvolvendo aqui, aproximando a população da Polícia Militar, está fazendo com que esse índice diminua. Música Policiamento descentralizado e personalizado. É necessário um policial plenamente envolvido com a comunidade, conhecido pela mesma e conhecedor de suas realidades. Música Para facilitar a aproximação com a comunidade, a base comunitária do Jardim Maia, aqui em São Miguel Paulista, desenvolve o projeto social Arca de Noé. Caetano, o que é o projeto social Arca de Noé? O projeto Arca de Noé nasceu em um projeto de Deus na minha vida, onde busca resgatar as crianças da rua, em um local onde o índice de crianças envolvidas no tráfico de drogas, em atos infracionais, muito grande. Então, vem essa ideia do projeto, através do esporte, resgatar essas crianças da rua. Música Eu acho importante pelo fato da disciplina, que eles pregam muito aqui, a disciplina, o respeito com os adultos, com os pais, a mães, os avós, eles prezam também muito o desempenho na escola, também que se não tiver com as notas em dias, tudo direitinho, eles também não podem participar, porque muitas das crianças também já acabaram ficando afastadas do treino por alguns dias, devido às notas estarem baixas. Então, até isso, eles cobram. Então, eu acredito que é muito importante por esses fatos também, da disciplina, tanto em casa como na escola. Felipe, o que você acha dos policiais que dão aula aqui para você, os policiais que estão na rua? Bom, eles são legais. Eitano, quais são os critérios para fazer parte deste projeto Arca de Noé? Nós frisamos aqui muito bem no início, né? Buscamos aí a participação do aluno na escola, ele tem que estar bem na escola, acompanhando como ele se desenvolve na escola. Pedimos atestado médico, acompanhamento dos pais, primeiros dias para os pais estarem presentes, para estar observando o ambiente que o filho está, que isso é muito importante, para pegarem confiança e estarem aqui com a gente. Também é solicitado a cada três meses o boletim escolar para ver o desenvolvimento da criança. Eu tirava as notas ruins na escola, quando eu comecei o judô, as minhas notas subiram, e eu gosto muito do judô, e o judô ensina muitas coisas. As inscrições não são cobradas taxas, aqui não são cobrados valores, somente alguns campeonatos, né, que costumamos levar eles, aí é a taxa dos campeonatos, aí é o interesse de cada criança. É um trabalho voluntário mesmo, um trabalho social, que a gente busca fazer com que as crianças estejam aqui e gostem de estarem aqui. E quantas crianças estão participando desse projeto? Atualmente, a base está recebendo 150 crianças, uma média de 50% modalidade de capoeira, 50% modalidade de judô. Hoje, o efetivo nosso, graças a Deus, pelo espaço que nós temos, estamos conseguindo comportar 150 crianças. Alguns alunos viajam, a gente faz questão de frisar que não vamos acrescentar faltas, né, que é o período de descanso das crianças, um período também para elas descansarem um pouquinho do judô, né, mas o projeto continua, principalmente agora nas férias, provavelmente receberemos mais visitas, mais inscrições, crianças participando mais. Mas o projeto em si, ele não para, o projeto continua mesmo nas férias das crianças. Fico feliz por não ver essas crianças na rua, o principal foco, né, porque muitas das vezes, eu em trabalho, patrulhamento, abordando, levando presos, crianças com 10, 11 anos, isso para a gente é triste, ver que a criança se perde muito cedo, a carência aqui nesse bairro é muito grande, e nós viemos para somar. Eu vi que eles são amigos da sociedade, que vêm aqui para ajudar, e não para matar, que nem muitos falam. É isso aí, o esporte é sempre uma excelente arma, um instrumento para tirar a criança das drogas, da violência, e também cuidar da saúde, não é mesmo? E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193, e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, preservar a ordem pública. Muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto